Seguinte, rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Família FCE Rapaziada, tô começando esse vídeo em sequência aqui do outro, né rapaziada A gente vai entrar na BR aqui, testar esse escapamento de lata aqui E ver qual é o escape de lata, né Então partiu Noventinha Semzinho E baixa E o meu filho tá aqui atrás também, ó O outro já deitou lá pra brigar 160, né Vai, tio Mas é o começo de ano, rapaziada 116, 118, 119 Cortar de segunda, demais, mas é verdade Cortou A problema tá passando mal, rapaziada Vai, tio E aí Na E aí A E aí E aí Olha lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar pau na turminha do centro É a meta na pau Turminha do centro Cortando Cortando na resta Vamos lá Vamos lá Pau na skate 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 O que que eu tenho a dizer nessa porta, rapaziada? Assim, é uma porta que vale muito a pena, rapaziada. Hoje eu não tinha tento mudar essa porta, depois que eu comprei, rapaziada, não sei? É uma porta que vale muito a pena essa porta. É uma porta que vale muito a pena, rapaziada, 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 rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Você não tem que ver, rapaziada. Oh, meu. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O problema é o que vocês estão achando com o ângulo da câmara, rapaziada. Está bom. Vocês precisam levantar um pouco mais, abaixar um pouco mais, rapaziada. A gente tem mais uma noção aí. Muitas cagaiazinhas, rapaziada. Muitas cagaiazinhas, rapaziada. Dependia. A corrada é máxima A bandeira é fora, rapaziada Quando ele tá entrando, a sensação é boa Ele não sabe olhar no retrovisor, rapaziada A bandeira não sabe olhar no retrovisor Só que aqui outro entrando Olha, ele está indo lá Woohoo! Pode ir bem, pode ir bem Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai agora Vai marcar Vamos lá Vamos lá Vai, situa Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.